Se eu vejo no lugar errado, depois de já ter dado certo Esqueço a amizade que ainda quer me ter por perto Me faço de desentendida, mas já entendi o jogo Não quer sair da minha vida, porque pode ter de novo Você sabe que mexe comigo, eu nunca neguei pra ninguém Do seu lado eu corro o perigo, já que não se sente assim também Diz que tá procurando amor, mas quando achou, ignorou E quando volta é só por um momento, tento te esquecer mas não dá tempo Diz que tá procurando amor, quando eu me entreguei me recusou Tá procurando no lugar errado, no fundo eu sei que você é tão honroso Oh 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 Obrigado.